22 remédios caseiros para eliminar pedras nos rins, cálculos renais, chá de boldo, alecrim e camomila. O boldo possui propriedades diuréticas, o alecrim possui propriedades anti-inflamatórias e a camomila possui propriedades calmantes. Juntos, eles podem auxiliar na remoção das pedras nos rins. Ingredientes 1 colher, sopa, de folhas de boldo, 1 colher, sopa, de folhas de alecrim, 1 colher, sopa, flores de camomila, 1 litro de água fervente. Modo de preparo Acrescentar na água fervente as plantas medicinais tampar e deixar repousar por cerca de 15 a 20 minutos. Em seguida, cuar e tomar de 4 a 5 xícaras deste chá por dia. Chá de amoreira negra A amoreira negra possui propriedade diurética que ajuda na eliminação das pedras nos rins. Ingredientes 15 g de folhas secas de amoreira negra 1 litro de água Modo de preparo Colocar as folhas na água fervente e deixar repousar por 15 minutos. Em seguida, cuar e tomar o chá 4 vezes ao dia. Suco de melancia Uma boa dica de suco que possui propriedade diurética e pode estimular a frequência urinária, facilitando a eliminação dos cálculos renais. É o suco de melancia com aipo Ingredientes 2 fatias de melancia 1 talo de aipo 1 laranja Preparo Bater no liquidificar e tomar a seguir, um copo de 3 em 3 horas. Chá de bardana Ingredientes 1 colher e meia Chá de folhas frescas de bardana 1 litro de água fervente Modo de preparo Ferva a água e acrescente as folhas de bardana picadas, tampe e deixe repousar por 10 minutos ou até amornar. Filtrar e beber aos poucos ao longo do dia. Chá de chapéu de couro Ingredientes Ingredientes 1 grama de folhas de chapéu de couro secas, 150 ml de água. Modo de preparo Colocar as folhas de chapéu de couro numa panela com a água e deixar ferver durante 10 minutos. Pode ser bebido logo após o preparado e até 3 vezes por dia. Suco de agrião Ingredientes 100 gramas de agrião, 500 ml de água. Modo de preparo Bata os ingredientes no liquidificador. Beba duas vezes ao dia. Até os sintomas desaparecerem. Chá de alcachofra, cabelo de milho e cana do brejo. Ingredientes 1 colher, sopa, de alcachofra, 1 colher, sopa, de cabelo de milho, 1 colher, sopa, de cana do brejo, 1 litro de água. Modo de preparo Coloque tudo numa panela e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, desligue e tampe. Mantenha abafado por 10 minutos. Oi está pronto para o consumo. Tomar de 3 a 4 xícaras do chá durante o dia, morno ou gelado. Chá de quebra-pedra Ingredientes 2 colheres, sopa, de quebra-pedra, 1 litro de água. Modo de preparo Em uma panela, deixe a água ferver e, depois que levantar ebulição, coloque as folhas. Mantenha no fogo por mais 5 minutos e desligue, tampe e deixe amornar. Consumir todo o chá ao longo do dia. Coloque em uma garrafa na geladeira e vá tomando aos poucos. Chá de dente de leão Ingredientes 1 a 2 colheres de chá de folhas secas de dente de leão 1 xícara de água quente Modo de preparo Adicione as folhas secas à água quente e tampe. Deixe repousar por 10 a 15 minutos. O Ibiba tome de 2 a 3 xícaras ao dia. Chá de sementes de melancia Ingredientes 1 colher de sopa de sementes de melancia, esmagadas ou cortadas. 2 xícaras de água Modo de preparo Ferva a água Acrescente as sementes de melancia e tampe. Deixe amornar. O Ibiba tome o chá uma vez por dia durante 3 dias. Chá de sementes de aipo Ingredientes 1 colher de sopa de sementes de aipo moídas. 1 xícara de água quente Modo de preparo Coloque as sementes de aipo em uma xícara e despeje a água quente sobre elas. Tampe e deixe amornar. O Ibiba tome este chá uma vez por dia. 3 vezes por semana. Chá de cavalinha Além de ter propriedades diuréticas, o chá de cavalinha estimula a eliminação das impurezas nos rins. Ela é anti-inflamatória, diminui as dores no canal da urina causada pelas pedras. Ingredientes 2 colheres 2 colheres Sopa De cavalinha 1 litro de água Colocar a água para esquentar. Quando ela começar a ferver, adicionar a cavalinha e desligar o fogo. Tampar e deixar amornar. Quar e beber ao longo do dia. Suco de salsinha A salsinha é um excelente remédio caseiro para pedra nos rins, já que ela limpa o órgão e elimina todas as impurezas acumuladas na urina. Ingredientes 1.5 maço de salsinha fresca 1.5 litro de água gelada Lavar bem os ramos de salsinha, incluindo as folhas e talos. No liquidificador, colocar a salsinha e a água. Bater bem, coar e beber todo o suco fresco. Esse suco deverá ser ingerido por 4 dias em jejum. Chá verde com limão Rico em substâncias diuréticas e adstringentes, o chá verde é um excelente remédio natural tanto para prevenir quanto para tratar pedras nos rins. Ingredientes 2 colheres Sopa De chá verde Meio litro de água Suco de um limão Colocar a água para esquentar. Assim que ela começar a ferver, desligar o fogo e adicionar o chá verde, tampe e deixe-a murnar. Coe, adicione o limão e beba. Consuma 2 vezes ao dia. Até que o desconforto nos rins desapareça. Chá de gengibre O gengibre é um dos mais potentes antibióticos naturais, atuando na diminuição das dores oriundas da inflamação causada pelas pedras renais e contribuindo para eliminar as toxinas responsáveis pela formação dessas pedras. Ingredientes Ingredientes 2 colheres Sopa De gengibre fresco ralado Meio litro de água 2 colheres Sopa De mel Em uma panela Colocar a água com o gengibre, levar ao fogo e deixar ferver por 10 minutos. Desligar o fogo, adicionar o mel e abafar o chá por 10 minutos. Coar e beber 3 vezes ao dia. Caroço de abacate com água morna O caroço de abacate dissolve os cálculos renais. Há várias receitas com ele, na medicina popular, para eliminar esse problema. Uma das mais simples é esta. Deixe-se cair bem o caroço de um abacate. Quando o caroço estiver bastante seco, ralé o fininho e tome uma colherzinha rasa, chá, desce e põe um copo de água morna. Faça isso todas as noites antes de dormir e ralé sempre na hora de consumir. Chá de tomilho Coloque para ferver uma xícara de água. Desligue o fogo, acrescente uma colher, sopa, de tomilho seco e tampe a panela. Espera mornar e beba. Tome uma xícara deste chá durante uma semana. Suco de abacaxi verde Pegue um abacaxi verde, bem verdinho mesmo, e com a casca. Você vai bater o abacaxi no liquidificador com um pouco de água. Não precisa ser todo o abacaxi. Basta a quantidade suficiente para um copo. Depois vai coar e beber um copo diariamente por 15 dias ininterruptos. Faça suco e tome na hora, nada de guardar na geladeira. O que essa bebida vai fazer? Ela vai dissolver as pedras existentes nos rins ou na vesícula também. Outro efeito desse tratamento será sentido na balança. Você vai perder alguns quilinhos e vai ficar mais leve. Mas repito, o abacaxi tem que ser verde e com casca. Tenho outra recomendação importante. Nada de açúcar. Chá de urtiga A folha de urtiga ajuda a manter o fluxo de água através dos rins e bexiga, promovendo assim a mixão suave. Ao mesmo tempo, a folha de urtiga ajuda a impedir a formação de pedras nos rins e mantém as bactérias afastadas. Ela é um diurético natural. Adicione duas colheres de chá de folha de urtiga seca a uma xícara de água quente. Deixe em infusão por 10 minutos e depois coe. Beba duas a três xícaras de chá de urtiga por várias semanas. Suco de limão Os limões contêm citrato, um produto químico que dissolve e impede a formação de pedras de cálcio. Além disso, o citrato também diminui o tamanho das pedras, o que facilita a eliminação delas. Ademais, o suco de limão tem inúmeros outros benefícios para a saúde, como o fato de inibir o desenvolvimento de bactérias. Ingredientes Um copo de água Um limão Espremer o limão na água e beber três copos por dia. Até os sintomas de manjericão O manjericão contém ácido acético, que ajuda a desfazer os cálculos renais e a reduzir a dor. Ele também diminui os níveis de ácido úrico, o que por sua vez ameniza o risco de novas pedras. Utilize folhas de manjericão frescas ou desidratadas para preparar o chá. Ingredientes Um litro de água Dez folhas de manjericão Ferva a água, acrescente a planta e desliga fogo. Tampe e deixe amornar, ou beba ao longo do dia. Vinagre de maçã orgânico O vinagre de maçã contém ácido cítrico, que ajuda a expelir as pedras nos rins, além de alcalinizar o sangue e a urina e de aumentar os ácidos presentes no estômago para evitar a formação de novas pedras. Além de limpar os rins, o vinagre de maçã ainda alivia a dor causada pelas pedras. Para obter esses benefícios, adicione dois colheres de sopa de vinagre de maçã em um copo de água. Beba essa mistura uma vez ao dia, até os sintomas desaparecerem. Todos esses remédios caseiros devem ser consumidos até os sintomas desaparecerem. A maioria das plantas você encontra para comprar em lojas de produtos naturais, em farmácias de manipulação, em mercado municipal e na internet. As demais, em supermercados, sacolão e feiras livres. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.